Aí tu botou fé, né? Que eu representei Eu pedindo pra parar você Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tô machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tô machucando o coleguinha Sentando com carinho, só, só, só na malicinha Calma, mozão, tô machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na malicinha Calma, mozão, tô machucando o coleguinha Ela sentou, de vez, pediu pra relaxar Eu relaxei, gostei Ela sentou, de vez, pediu pra relaxar Eu relaxei, gostei Calma, mozão, devagar Vai devagar que o bicho é pequeno, mas é intenso É um famoso escorpião, fica forte Só, 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 só